Em 2015, o país bateu recorde na movimentação de cargas nos portos brasileiros, quase 1 bilhão de toneladas. O ministro da Secretaria de Portos, Helder Barbalho, comentou o resultado. O ano de 2015 para o setor portuário foi um ano de vitória. Um ano extremamente importante, onde atingimos o maior número de movimentação de carga já existente em toda a série histórica avaliada pelo governo federal, através dos seus órgãos que analisam os números de movimentação de carga no Brasil. O que garante com que tenhamos motivos para festejar, determinando, acima de tudo, uma continuada crescente na demanda de movimentação de carga e fazendo com que os portos representem 95% de tudo aquilo que se movimentou de exportação dos produtos nacionais, exatamente passando pelos portos do Brasil.